No começo não te vi Talvez surgindo do nada Por uma trilha encantada Aos poucos apareci Flutuei num berço quente Num mundo dentro de ti Ventre de paz simplesmente Até que um dia nasci Chorei meu primeiro pranto Respirei meu próprio ar Me alimentei no teu seio Me aconcheguei no teu lar Abri meus olhos pra vida Pleno de luz e esperança Teve mãe, anjo da guarda Com meu olhar de criança Teve mãe, anjo da guarda Com meu olhar de criança Teve amor, protetora Com nossos planos secretos Talvez um doce escondido Pra o meu sorriso de neto A vida seguiu demanço Me levante pela mão Até que não mais Criança Criança Um dia teve paixão Até que não mais Até que não mais Criança Um dia teve paixão Tchau E quantas vezes te vi Sob um olhar encantado Num rosto doce e moça Teve ternura e pecado E quantas vezes senti E escrevi no papel Que nos teus olhos Eu vi Um anjo longe do céu Teve em forma de um sonho De sonhar a vida inteira Trocamos almas Trocamos almas e alianças Então teve companheira E te abracei Mansamente Pela mais linda das trilhas Até que um dia de inverno Teve em forma de filha Até que um dia de inverno Teve em forma de filha O tempo encurda os caminhos Com suas asas abertas Até que um dia velhinho Teve no rosto de neva Teve com vários olhares Teve na paz Teve na paz e na dor Mas sempre teve mulher Mas sempre teve amor Mas sempre teve mulher Mas sempre teve amor Mas sempre teve mulher Mas sempre teve amor Mas sempre teve amor Teve no rosto de neva Mas sempre teve amor Mas sempre teve amor